Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vezeli bate Djokovic e vai a semi em Dubai. O tcheco Jiri Vezeli, centésimo vigésimo terceiro da ATP, voltou a vencer o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e se garantir na semifinal do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde aguarda por Denis Chapovalov ou Ricardas Beranquis. Vindo do torneio qualificatório, Vezeli vem tendo uma grande semana em Dubai, venceu na estreia da chave principal o croata Marintilic. Passou pelo espanhol Roberto Bautista Gut, oitavo favorito, para então encarar 1h57 de partida contra Djokovic e fechar o placar em 6-4-7, 6-4, tendo disparado o mesmo número de aces de Djokovic 9. Cometido três duplas faltas contar 4 do sérvio que venceu 74% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, conta 69% de aproveitamento do tcheco. Realmente embalado, Vezeli entrou em quadra trabalhando bem a devolução de backhand, quebrou de cara o saque de Djokovic e tentou manter a vantagem. Efetivo nas devoluções, o sérvio empurrou o tcheco da linha de base e alongou trocas para devolver a quebra no quarto game, mas voltou a ser pressionado e foi quebrado no sétimo game, vendo Vezeli abrir 5-3. Na segunda etapa, o jogo se equilibrou e os tenistas cometeram poucos erros para irem confirmando seu saque. Djokovic trabalhou mal na segunda bola e acabou quebrado no sétimo game, viu o rival sacar para a partida, mas não desistiu. Trabalhou com o forenham cruzado e devolveu a quebra no décimo game, forçando o tchebreac. Nele, o tcheco foi muito firme em seu saque e em erro no primeiro ponto, e nova mini quebra no oitavo ponto fechou o placar. Na semifinal, Vezeli aguarda pelo vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov e o lituano Ricardas Beranquis. Com a derrota, Novak Djokovic perderá o posto de número 1 do mundo e será a primeira vez desde 2004 que um tenista fora do Big 4 é o melhor do mundo. Curte grandes vitórias em entrevista concedida ainda em quadra, Vezeli, que venceu o Sérvio nos dois confrontos que tiveram, confessou curtir este tipo de jogo. Eu realmente curti o jogo. Eu adoro esses jogos de enfrentar os melhores do mundo, ter um estádio cheio. É algo que eu sonhei por toda a minha vida. O ambiente de enfrentar esses caras é fantástico, realmente curti. Vezeli já havia vencido Djokovic em Monte Carlo, na edição 2016. Vezeli, que é um estúdio que é um estúdio que é um estúdio que é um estúdio que é